A CIDADE NO BRASIL 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 a gente já sabia qual era a música que ele ia tocar e só que depois quando era criança, assim, tipo 10, 11 eu passava as férias na casa da minha madrinha, que era no interior do estado vizinho eu sou de Pernambuco, quer dizer, eu sou na verdade, eu sou da Paraíba numa cidadezinha chamada Mamanguape mas eu só nasci lá e depois me mudei pra outra cidade, no caso eu me sinto recifense, porque passei grande parte da minha infância e da minha vida lá então eu morava nesse estado de Pernambuco, cuja capital é Recife e passava as férias, às vezes no interiorzinho, perto dessa cidade onde eu nasci, que se chama Rio Tinto, na Paraíba e que tinha um primo que era um pouco mais velho do que eu mas que, já tinha 16 ou 17 anos, não me lembro mas que tocava em uma banda de baile, e a gente adorava ir passar as férias lá, porque sempre ele ficava, tipo, ciceroneando a gente, era ele que ficava com a gente, brincava e levava pros canos e tal, aquela coisa e ele levava também pra esses bailes que era no fim de ano, no carnaval, aquela coisa toda e a gente, no caso eu tô falando de mim e do meu irmão mas meu irmão não, ele toca guitarra e tal, mas ele é físico, é doutorado em física e foi pra outro caminho completamente diferente e com esse contato, eu passei a... tipo o bichinho foi despertado, né, aquela coisa e depois ele mesmo que também tocava outros instrumentos me ensinou os primeiros acordes, assim num violão, não era guitarra, não tinha guitarra e eu comecei a... aos poucos ir pegando naquilo, até que meu irmão ganhou uma guitarra da madrinha foi, supostamente, foi a primeira guitarra que também que eu comecei a tocar que era uma tesco japonesa, uma guitarra japonesa só que era uma coisa bem grotesca, assim e tal e... e ele ganhou essa guitarra mas ele não pegava na guitarra e eu comecei a pegar na guitarra a tocar a guitarra e comecei, pronto a partir daí comecei a... a tocar as musiquinhas daquelas revistinhas que apareciam na época no Brasil era... era muito comum, assim o mercado desse tipo de música não... não existia o mercado de partituras mas eram aquelas revistas com... como tu veis hoje Cifra Club esse tipo de coisa que tem aquelas letras com as... com as cifras tinha umas revistinhas que você comprava nos quiosques e... aprendia as músicas e naquela altura as músicas que que tinham nessa revistinha eram músicas muito boas as músicas de Chico Buarque de Mito Nascimento essas coisas assim bem... bem já avançadas e foi a partir daí comecei a... 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 a aprender essas músicas não foi a me dedicar mas a tocar não é? então... e quais foram as tuas primeiras influências? olha... um álbum... um músico que tenha marcado? a... a minha primeira influência realmente como guitarrista falando assim foi de um grupo do Brasil chamado Acordo Som que era um grupo que tocava muita coisa instrumental e tinha algumas coisas cantadas mas o forte dele era... o deles era a parte instrumental e tinha um guitarrista chamado Armandinho é... se vocês pesquisarem é um guitarrista que vem do... porque ele... na verdade ele era... acho que era a princípio era bandolinista toca bandolim toca aquelas guitarras baianas pequenininhas em cima dos trios elétricos sabe? umas pequenininhas tipo um cavaquinho só que... só que eletrificada e... esse grupo fez muito sucesso no Brasil e era um grupo fantástico que... até hoje eu curto assim... foi o meu primeiro despertar assim pra... pra guitarra de uma forma mais onde eu... pensava assim poxa... se calhar se eu estudar um pouquinho eu posso chegar perto tocar assim mais ou menos desse... era... era... a partir desse despertar foi esse grupo chamado A Cor do Som posteriormente descobri o rock comecei a... a ouvir... apareceram no Brasil o Queen e depois o Kiss assim... e... estamos a falar em 1980 e... nessa década de 80 exato e aí... é... depois... pronto aí eu disse uau! guitarra, rock e tal aquelas... solo com distorção sabe? aquela... esse tipo de... de... de atitude e tal todo... acho que toda... toda... todo jovem toda criança e adolescente tem esse impacto, né? E depois Van Halen, claro, né? Van Halen, quando eu ouvi Van Halen a primeira vez, não sei como é que você chama aqui, se é Van Halen, se é Van Halen, mas com o meu nome é holandês, acho que é Van Halen mesmo. Eu fiquei assim, uau, né? Tipo, o cara com aquelas técnicas todas, com aquele sonoridade completamente diferente de tudo que já tinha aparecido até o momento, né? Tinha muita gente boa, mas com aquela linguagem era a única, ele foi o primeiro, assim, né? Com aqueles recursos de trêmulo, do tapping, dos harmônicos com a palheta, né? Daquelas, e da sonoridade que ele tocar, que ele conseguia tirar da guitarra, foi mesmo um grande impacto. E depois, avançaste? Depois foram aparecendo, aí pronto, aí eu comecei realmente a estudar guitarra, a estudar em casa, né? Sozinho, sempre, andava sempre com a guitarra, pra cima e pra baixo, e tocando, estava assistindo televisão, mas estava com a guitarra, assim, no colo. E depois apareceu Malmsteen, que eu conheci o Malmsteen, e depois, se vai, né? Claro, que apareceu com toda a perfeição técnica. Malmsteen é aquela coisa da, 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 do virtuosismo, da, da rapidez, né? Daquela, e daquela linguagem meio neoclássica, né? Naquela linguagem, que ele já entrou do Blackmore e tal, mas pronto, mas no fundo foi ele que difundiu mesmo, foi a partir dele. E foram, na minha adolescência, foram essas influências. Depois fui conhecendo outras coisas, fui conhecendo o Malmsteen, foi engraçado que, hoje em dia, não diga. Era isso que eu te ia perguntar, como é que depois começaste a entrar no jazz? Pois, eu fui, eu comecei a entrar no jazz, na verdade, quando eu comecei a, 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 tocar profissionalmente, a, ganhar dinheiro com a música. Então, eu comecei a tocar outro tipo de música, que não era rock, que era, também ganhava dinheiro com rock lá no Brasil, tinha uma banda de rock e tal. E comecei a tocar na noite, num, 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 num bares, assim, que tocavam todo tipo de música, de MPB e todo tipo de música. E a partir desse momento, eu fui, fui abrindo mais o, os horizontes, fui ouvindo outras coisas mais instrumentais, fui ouvindo T-Corea, Electric Band, fui ouvindo essas coisas, assim, que abriram um pouco mais a minha cabeça para outras sonoridades. Essa tua descoberta foi, foi individual, ou tiveste, tiveste aulas, ou tiveste alguém na tua vida que foi importante, que te mostrou, olha, vai ouvir isto, como é que foi? Sempre tenho uns amigos, mas, nessa fase, meus amigos eram todos do rock, assim, não, mas eu tive um amigo que, que era um, que é um músico, que é um baixista, que ele era sofista e tal, e eu, e tocava um baixo, fretless, e eu dizia, pô, esse cara, toca, toca, a imagem, cabelo grande, comprido, louro, assim, não tinha nada a ver com uma música que ele tocava. Ele, ele conseguia, eu achava, eu sou, sou fã dele, é muito fã, pra mim era um dos melhores músicos, assim, no sentido da, da, da musicalidade que ele tem dentro, dentro dele. E ele que me chamou pra tocar nesses bares da noite, assim, ele que me levou, então, foi a partir dele que eu fui conhecer mesmo a fundo a coisa da MPB, do Brasil, daquela, da, da, da música que tinha dentro dessas, dessas, dessas canções, né, e de coisas instrumentais também. O nome dele até chama-se Braulio, é um baixista, chama-se Braulio Araújo. E ele, ele era um cara que pegava, né, tocava guitarra também, tocava violão, né, tocava, pegava num violão e qualquer, qualquer música, assim, que tu imaginasse, que ele já conhecesse, ele tocava. Ele ia atrás dos acordes só de, só de, ah, essa música tal, é assim, tal, tal, e eu ficava, caramba, esse cara toca tudo, assim, sabe, aquele cara que tem o dom de, conheceu a música, já ouviu, já sabe qual é o acorde, já sabe qual é, e eu ficava, e foi ele que me encaminhou, eu fiz, fiz um grupo instrumental com ele também, e a partir daí, assim, comecei a ir pra, ah, não é pra ir pra outro caminho, mas abrir o meu conhecimento nesse, mas nunca tive aulas particulares, assim, eu sempre fui autodidato, sempre fui, é, através de, naquele tempo não tinha essa coisa do YouTube. Então, era do disco, mas também nunca fui, e eu até vi que tinha uma questão sobre isso, mas eu nunca fui de tirar a música, sempre que eu ouvia a música, tirava os acordes e tal, mas nunca tirei solo, nunca nem na minha vida eu tirei um solo igual, assim, eu cheguei até eu tocar numa banda, e que o pessoal gostava de me ver tocar, mas ele nunca toca o solo igual do cara. Fica lá, eu nunca tive essa, nunca tive vontade, e, eu sempre gostei de tocar, de criar, eu sempre gostei de criar, inclusive, eu aprendi, eu aprendi mais ou menos assim, dessa forma, criando, eu colocava, gravava, uma basezinha, numa cassete, numa cassete, ou seja lá, como fosse, e botava em cima, e começava a tocar por cima, dessa, sem saber de escala, sem saber nada, não sabia, eu fui saber o que era a escala dez anos depois, e, eu, bom, era, era, entre acertos e erros, eu tocava, e quando eu não gostava daquela nota, naquela sequência, eu não repetia mais aquela nota, sabe? Então, eu, eu, hoje em dia, isso, de certa forma, assim, facilitou no futuro, porque eu conheço o braço da guitarra toda, eu não, eu não, quando toco, eu não penso em padrões de escalas, aquelas formas, aquela coisa, eu penso nas notas, sempre nas notas, sem onde tá cada nota, eu penso sempre naquela nota, assim, quando eu tô tocar, eu penso, tô, si bemol, tal, não sei o que, eu não penso nos shapes, né, naqueles formatos padrões. Incrível, é um bocado mais como um, como um instrumento de sopro, não é? Ou talvez mesmo como um pianista? É, eu não sei, é, talvez, é, eu não sei se o piano também não tem essa... É visual. Não sei. Um instrumento de sopro não, se calhar tem que ter mais a intenção das notas, não é? Sim, 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 se calhar, é, sim, é. Ok, super interessante. E lembras-te do teu primeiro cachê, não? Rapaz, eu não lembro, eu não lembro do cachê, claro, mas lembro do primeiro artista, lá, de que eu acompanhei, que ganhei dinheiro com ele, né, eu acho que eu tinha pra ir 16, 17 anos, eu lembro, assim, uma coisa assim, e eu disse, eu toquei a música dele, tem até um baixista que, que tocava comigo, nesse, nessa mesma época que, quando eu comecei a tocar com ele, que está em Lisboa, chamado Walter Areia, ele toca lá com o pessoal da Rua das Pretas, ele toca num baixo acústico, um baixo, um contrabaixo com três cordas só, assim, é engraçado. Ok. E tens, o que é que estás a ouvir atualmente? Tens algum, e tens alguma música, algum Guilty Pleasure, ou álbum, ou artista? Eu sei também, Guilty Pleasure. É, eu, no sentimento de Cuba, não percebi, assim, qual é o contexto do Guilty Pleasure, o que é? Alguma coisa que tu, alguma banda, ou alguma música, algum artista que tu tenhas, que tu gostes, mas que seja, tenhas um bocadinho de vergonha de assumir que gostes? Não, eu não tenho, eu não tenho, olha, vou dizer uma coisa aqui, que o pessoal, eu gosto de, tem um artista brasileiro que é considerado muito brega e tal, mas que eu gosto muito das músicas dele, até determinado período, e esse artista é o Roberto Carlos, então, né, o pessoal ouve hoje em dia Roberto Carlos e tal, mas se vocês ouvirem as músicas de Roberto Carlos dos anos 70, né, até o iniciozinho dos anos 80, depois ele, eu acho que ele, eu acho que ele comprava essas músicas de alguém, e depois parou, acabou o contrato, essa pessoa, pronto, sumiu, e ele começou a fazer música, e aí ficou tudo, as músicas ficaram horríveis. Mas essas músicas dele, dos anos 70, eu gosto, então, se essa palavra serviria para alguma coisa, mas eu não sinto culpa, eu não sinto nenhum problema em dizer isso. Eu até, passou um tempo agora, há um ano atrás, no Facebook, durante a pandemia, que o pessoal marcava o outro e colocava dez álbuns, não sei o que que te influencia, e eu coloquei lá, os álbuns do Roberto Carlos, todos eu coloquei. É engraçado que estás a falar nisso, porque eu, quando era miúdo, uma das minhas primeiras audições musicais foi o Roberto Carlos mesmo, porque a minha mãe passava, eu penso que a minha primeira música preferida foi o Calhambeque. Por acaso, essa não é das que eu gosto muito, mas, nessa fase que eu passava as férias no interior, era costume nas casas, era um lugar muito simples, muito humilde, e era tipo, todo fim de ano, o Roberto Carlos lançava um disco, e era costume nas famílias, tipo, mostrar que já tem um disco do Roberto Carlos, então eles compravam o disco do Roberto Carlos, abriam as janelas todas e põem ela a tocar. Era engraçado, aí, olha, já tem o disco, já tem o disco do Roberto Carlos, eu já tenho o disco do Roberto Carlos, sabe? Isso era na altura da, era da velha guarda, como é que se chamava? Não, não, Jovem Guarda, não, isso já foi depois, a Jovem Guarda foi a fase do Calhambeque, mas já foi dos anos 70, as músicas eram muito bem arranjadas, os arranjos, a maioria eram todos, inclusive, feitos nos Estados Unidos, e tinha boas composições. Tu já tinhas essa percepção dos arranjos, da estética? Não, não, simplesmente gostava. Ok, ok. Gostava. Outro disco também, que já agora, que me marcou, era brasileiro, mas era um disco que eu não imaginava, de um artista chamada Rita Lee, que ela tinha uma banda de rock chamada Tutti Frutti, e tem um disco dela chamado Tutti Frutti, dos anos 70, que depois, nos anos 80, eu fui conhecer, e era rock and roll, assim, rock and rock, rock and rock, ou qualquer coisa assim, dentro dessa onda, e tinha lá um solo de guitarra, que eu ficava muito, muito surpreendido, assim, ficava, que eu ouvia direto esse disco, assim, também. Era um, não era... O guitarrista era o Faísca, não? Não, não, era Luiz Carline, acho que... Ah, Luiz Carline, ok. E era, ele, logicamente, naquela época, não tinha muito noção do que era ser virtuoso, não ser virtuoso, mas ele tinha uma pegada rock, assim, sabe? Assim, e essa pegada rock, eu não costumava ouvir. E tinha muitos solos nas músicas, muita guitarra distorcida nas músicas, depois ela foi fazendo outros discos mais comerciais, e ficou saindo mais... E só a partir dos anos 80 é que vocês começam a ter a informação de fora, a música de fora, não é? No Brasil? Sim. Ou já tinha menos? Não, no Brasil já tinha, acho que sempre teve, né? As pessoas que estavam tão ligadas na música, sempre teve o... O heavy metal surgiu lá, apareceu lá com muita força no Brasil, então, olha, o primeiro Rock in Rio foi em 85, eu não fui no Rock in Rio, mas eu teve nos dias do metal lá no Brasil, teve um enchente, assim, foram os dias mais cheios, assim, foi quando eu conheci muita coisa que eu não conhecia, então, teve lá, pronto, mas naquela época o heavy metal era aquela coisa ainda mais hard rock, né? Assim, que a gente, eu não sou muito fã daquela, da onda mais... Eu sempre gostei muito de heavy metal, mas quando apareceu Metallica, e que o pessoal, os fanáticos diziam, se você não gostar da Metallica, você não gosta de metal, aí eu comecei, não, então eu não gosto de metal, tipo, era falso metal, sabe? Tinha um... Sempre teve, né? Mas no fundo tem aquele heavy metal de Lois Ange, que sempre foi meio poser, né? Sempre foi aquela onda de glamour e tal, isso também, isso tudo bem, mas o rock britânico mesmo nunca foi assim e eu sempre gostei, gostei muito, né? Olha, e então, e como é que tu depois vens para Portugal, estás em Portugal há 22 anos? É, vai fazer agora, vai fazer em agosto. E como é que tu já começaste a trabalhar, tu trabalhaste com o Ivan Lins, trabalhaste lá no Brasil ou já foi depois de estar em Portugal? Não, não, o Ivan Lins foi aqui, foi aqui. O Ivan Lins eu só comecei a tocar com ele em 2011. Para Portugal, isso é coisa de mulher, né? Eu estava para me casar nessa época e ela sempre foi cantora, ela canta desde os 9 anos de idade, assim, em festas, em tudo. E aí a gente veio fazer uma turnê, uma turnê com um artista lá, junto com a Elba Ramalho, um artista chamado André Rio, junto com a cantora Elba Ramalho. Era a mesma banda que tocava com os dois artistas. A gente veio tocar em Braga e veio tocar em Lisboa, não sei se tocou no Porto, nem me lembro, acho que não tocou no Porto. E a gente estava para casar em outubro. A gente veio em junho, isso em 99. Então, a gente estava com o apartamento, estava com a igreja marcada, com tudo, cerimônia marcada, com os móveis comprados. Ela estava para terminar o curso de direito dela e ela disse, então, se a gente pudesse morar aqui em Portugal, né? Isso na volta do avião, isso era junho, então, tá bem, então vamos. E, assim, na cara e na coragem mesmo, vendemos tudo que tínhamos e... A gente estava, no fundo, a gente sempre teve uma ideazinha de... Eu, particularmente, né? De ou ir para o Rio ou ir para São Paulo. Porque em Recife, pronto, já não tinha mais, assim, o que almejar como músico. Apesar de muita gente continuar lá e estar bem, mas era uma opção que eu tinha na época. E aí ela deu essa ideia e disse, pronto, então vamos. E aí vendemos tudo que tínhamos e em agosto a gente veio para cá. E instalaste aí em Braga? Não, foi mesmo aqui no Porto. No Porto. Tinha uns amigos aqui que moravam aqui já e que me ajudaram nesse processo, assim. E, pronto, a partir daí, depois começou, toquei em discotecas, toquei em restaurantes, toquei em todo lugar. Depois a gente ficou mais ou menos estável no casinho da Póvoa. E ficamos, a partir daí, que ficou tudo mais estabilizado. E depois os filhos, pronto, ficamos aqui de vez. Enquanto você não tem filho, você ainda pode pondera. E se a gente voltar? E se fôssemos para não sei para onde? Ou qualquer coisa assim. Mas, pronto, depois o filho nasce, você deixa de comprar guitarras. É verdade. E é por aí. E foi ficando aqui. Infelizmente está tudo a correr bem, não é? Sim, está. Agora, em 20 anos, tudo já correu muito bem, não é? Claro, graças a Deus. Tenho a agradecer a tudo aqui. Olha, então, já agora, um fast-forwardcito. De que forma é que esta pandemia te tem afetado? Que impacto é que teve na tua vida? E se achas que as coisas vão normalizar este ano? Se já denotas alguma retoma? Não, eu só acho que as coisas irão normalizar. Só vão se normalizar quando... Uma coisa fundamental vai ser parar de ter que usar a máscara. Se quando disserem, olha, já não precisam mais usar a máscara, eu acho que aí as coisas já vão estar mais... Porque até então, os bares não têm nem previsão de o que é que vai acontecer, de quando vão poder voltar. Então, este ano eu acho que não vai ser. Mas a gente vai continuar fazendo essas coisas pontuais, assim, dentro de limitações muito grandes. E talvez, no próximo ano, talvez, não sei. Agora afetou bastante, né? Afetou, primeiramente, financeiramente. Não é raro, né? Quantos concertos tinhas no ano passado? Olha, lá com o Malho eu tinha 48 concertos. Não tivemos nenhum, né? E a gente, no início, achou que vai ser só abrir a imagem e se calhar já está tudo bem. E foi aquela coisa que foi cada vez pior e cada vez mais complicada. Pronto. Depois, a questão psicológica, é claro. Que afeta qualquer, principalmente quem vive só... Eu nunca... Já trabalhei dando aulas, assim, mas não estava dando aulas. Já... Há uns dois anos. Desde que comecei a me dedicar mais ao estudo, como eu falei para ti, estou terminando o mestrado e tal. E aí, não estou me dedicado às aulas, assim, particulares, nem aulas em escolas. E aí, isso afeta, né? Primeiro afeta, logicamente, financeiramente. Depois você não toca, você não tem motivação. Então, a única motivação que eu tinha e que continuo, e que nessa época já tinha isso em mim, era a motivação de criar, de compor. Então, eu passei a escrever. Mas quase nem pegava na guitarra. Eu escrevia tudo diretamente na partitura, assim. E comecei a fazer canções, comecei a fazer músicas minhas, músicas instrumentais, vários tipos de situações. E investi mais o meu lado, o meu foco nisso. E fui... E não toquei. Fiz até uma gravação, até para um amigo teu. Aí, acho que ele te conhece também. Ele já falou de ti. Um cara já veio com o meu nome dele. Agora, mas pronto, muito bom. E fiz os arranjos, fiz os arranjos para o quarteto de cortes, fiz os arranjos, fiz tudo. E até então, não tinha... Estava sem tocar na guitarra, tipo, há três meses, assim, sem pegar na guitarra. Ok. Ou seja, toda esta conjuntura afetou também a tua motivação para tocar. Exatamente, exatamente. Então, o meu foco estava só em criar. E esqueci completamente a guitarra. A guitarra estava toda cheia de... De bolor, de mofo, assim. Olha, eu... Assim, de repente, surgiram duas ou três perguntas. Falaste na questão do mestrado. Estás a tirar o mestrado em música? Performance. Não, em performance mesmo. No fundo, é um mestrado que não serve para nada, né? Dizem. E estás a tirar onde? Em Aveiro? Em Aveiro, é. E que tal está a ser experiência? Já tinhas tirado licenciatura? Eu tinha tirado licenciatura, mas não tirei licenciatura em performance. Tirei em educação musical. A licenciatura eu adorei. Gostei bastante. A licenciatura abriu muitos horizontes. Abriu... Era uma coisa muito complexa. Era uma coisa muito complexa. É, né? Ainda continua. A licenciatura ainda existe. Mas foi uma coisa bastante completa. Tinha muitas disciplinas em várias áreas, assim. E que foi desafiante e ao mesmo tempo foi entusiasmante. E uma dessas disciplinas me marcou bastante, que era a disciplina de composição. Então, apesar de ser uma coisa... Na educação você dá um pouco de tudo. Não dá nada aprofundado, né? Mas você tem ferramentas ali para todas as áreas. E você desenvolve, logicamente, o que você gosta mais e você investe mais do que você quer. E nessas disciplinas tinha a decomposição, que é o professor chamado Francisco Monteiro, que deve ainda dar. E adorava essa disciplina e sempre tirava 20, assim. E comecei a partir daí, assim. Comecei, olha, se calhar eu vou... Meu futuro acho que vai passar por aqui. É uma coisa que eu penso mesmo em investir. Inclusive no meu mestrado é isso que eu estou investindo. Em composições minhas, só que voltado para a guitarra. Só que envolvendo... Eu tenho composição para a orquestra sinfônica, para uma big band, para um coro. E todas me envolvendo com guitarra e com improviso. Que isso compor e improvisar são as duas coisas que eu acho que eu posso fazer. E tu começaste a licenciatura com que idade, Cláudio? Eu comecei agora há pouco tempo. Eu emendei no mestrado... Comecei em 2015, 2016. Não foi muito tempo. Ou seja, é maravilhoso a ideia de que estamos sempre a tempo e é sempre a aprender. E a aprendizagem é uma constante. Sem incluir. Na verdade, essa licenciatura... Eu estava meio assim, também sem rumo. Eu investi bastante tempo e dinheiro, claro, na cena do estúdio que eu tenho aqui. Montei o estúdio e tal, vou tocar e vou gravar. Só que nunca você consegue fazer duas coisas com a mesma dedicação. Então eu passei, assim, tipo... De 2007 até 2015, mais ou menos. Só voltado para o estúdio. Eu tocava só quando era necessário. Eu nunca estudava. Tocava só quando precisava, quando tinha que fazer alguma coisa, gravar alguma coisa mais complicada e tal. Eu estudava essa coisa mais complicada, essa música mais complicada. Ou estudava essa parte e tal e fazia. Mas nunca ficava a estudar como um músico geralmente fica, né? Sempre. Eu estava muito mais dedicado ao estúdio. E só que depois, além do movimento ter caído, as novas tecnologias foram aparecendo. E toda a gente hoje em dia tem um estúdio em casa. E tudo isso facilita bastante qualquer gravação de qualquer pessoa. Aí até então... Aí a Lilian, minha esposa, entrou nesse curso de educação. Antes de mim. E ela disse, olha, se calhar entras também que tu vais gostar. E fez força, assim, fez um pressing para isso. E eu entrei... Entre aspas. Mas... E entrei e gostei muito. Sou muito grato a ter esse curso. Foi uma das coisas que me abriu para muita coisa. Fiz muitos amigos. Eu estava, assim, muito também, muito isolado. E com esse contato me ajudou também. Não só na parte didática, na parte do conhecimento. Mas também na parte das inter-relações com as pessoas. E eu estava muito isolado, assim, no meu mundo. E isso me ajudou bastante. Depois eu me emendei com o mestrado. Olha, e... Eu já ouvi tu falar, né? No músico... E agora o meu professor do mestrado é o super Delgado. É o Mário Delgado? É. Nossas aulas são incríveis. São muito engraçadas. A gente conversa... O Mário é um nerd, né? Literalmente. Sabe de tudo. Eu digo, rapaz, tu devias. Eu até falei para ele, tu devias tentar abrir aqui. Tentar ver se conseguia abrir uma disciplina de história da guitarra. Porque ele sabe tudo de história. Além de saber tudo do aprendizado normal da guitarra, né? Da teoria. Ele sabe da história de todos. Aí ele falava comigo, falava de um guitarrista. Já ouvi fulano de tal? Eu disse, rapaz, chega um ponto que eu ficava com vergonha. Todos os que eles falavam, eles diziam, não, não conheço, não conheço, não conheço. Aí eu... Aí o Fint já ficava assim meio com vergonhado, assim. Toda vez aí eu cheguei para ele, olha, você conhece o fulano de tal? Achando que era um guitarrista muito fora, assim. Ah, conheço, ele tem esse disco, esse disco, esse disco, esse disco. Eu desisto, ele sabe de tudo, assim, dessas... É verdade, o Mário é um pesquisador, assim... Já conheciste o Mário antes ou conheceste só no... Já conhecia. A gente tocou junto num disco da Maria João, que ela gravou em 2007. E eu toquei algumas músicas nesse disco e, inclusive, uma delas, uma delas foi com ele, que era uma música que era retrato em branco e preto, que eu fiz uma cena de última hora, assim, ele disse, olha, essa música está já no estúdio. Eu tinha feito uma cena no dia anterior em casa e eu disse, eu não sei nem se eu mostro, não sei, acho que ela não vai gostar. Aí ele perguntou, mas o que é que tu tens aí para essa música? Aí eu disse, não tem nada ainda não, mas, se calhar, eu fiz isso, assim, aí toquei um riff, assim, meio blues, naquela onda blues, com afinação em ré, no bordão. E ela disse, uau, fantástico e tal, vamos gravar já. Eu não tinha nem estudado a música e tal, gravei a música e depois o Mário... Eu vou enviar para o Mário e ele vai gravar... Ele gravou por cima um slide guitarra e a música ficou fantástica. E a gente tem essa música tocando juntos no DVD da Maria João, que a gente gravou lá em Lisboa e com ele, e ele está junto também tocando essa música. E eu já conheci dessa época, então. Eu vejo que tu movimentas em vários circuitos, não é? Falaste há bocadinho no José Malhoa, é um circuito, a Maria João é uma coisa completamente diferente, falaste na questão do músico de sessão. Queres partilhar um bocadinho como é que é movimentar-te nestes... falaste no casino, falaste nos bares, não é? São tudo circuitos diferentes. Como é que tu achas que os circuitos são muito fechados em si? Ou é fácil tu transitares de um para o outro e movimentar-te? Achas que é uma coisa que tem a ver um bocadinho só com a tua personalidade, com a forma como a música encara as coisas, não é? Eu já tinha partilhado uma mensagem contigo, que era a questão de achar maravilhoso o músico com o teu arcaboyce, não é? Com o teu... não é, entre aspas, com o teu estatuto, ter tocado com o Ivan Lins, com a Maria João, e, por exemplo, trabalhar com o José Malhoa e fazer as coisas com uma dignidade incrível, com uma competência incrível e... sem qualquer tipo de preconceito. Acho isso maravilhoso, abordar a música dessa forma, não é? Porque a música serve vários propósitos, não é? Na minha opinião, não é? Queres partilhar como é que é saltar-te destes circuitos, movimentar-te e saltar-te... achas que isso... Por exemplo, achas que o circuito do jazz é muito fechado em si? O circuito dos artistas é muito fechado? Como é que funciona o músico de sessão em Portugal? Achas que é um mercado que funciona? Qual é a tua... a tua ideia? É... o... assim, o mercado... Essa... essa diversidade que... esse ecletismo, eu acho que vem da cena do Brasil. De um Brasil... Claro que tem muita gente aqui também que é assim, eu acho que isso não é questão. Mas falando de mim, eu acho que o pessoal lá toca de tudo, assim, sem... sem muito preconceito, né? Logicamente que no... no meio... no meio erudito, e se você começa a tocar música muito popular, o pessoal sempre olha assim, tipo... Ah, ele tá ali tocando, se tipo... tá se vendendo, né? Digamos assim, né? Mas nos outros meios, tanto no jazz, que é feito no Brasil, quanto nos outros tipos de música, não tem nenhum preconceito, não tem nenhum problema em relação a isso. Automaticamente eu trouxe isso pra cá, né? Mas, aí, eu não sei, assim... Essa questão de tocar com artistas... Se calhar se eu morasse em Lisboa, eu não... talvez não tivesse que tocar com Malhoa, por lá ser o ponto de intersecção entre todos os artistas, assim, que é a nível nacional, que... E aí você toca com um, depois toca com outro e tal, não tocaria... não por... não existir músicas artistas desse tipo lá em Lisboa, mas aqui é mais ou menos o que o mercado tem pra dar, né? Assim, a não ser o pessoal que toca em banda, que é mais artista do que músico, que desde o início começa com uma banda, entender que aquela banda eventualmente faz sucesso e... 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 continuo mantendo nessa... nessa... nesse caminho. Mas... Tocar... tocar... eu... assim, eu encaro com muita profissionalidade qualquer tipo de música e... e acho que... as pessoas... você... existem músicas pra todo tipo de pessoa, né? Você... eu acho... eu acho o maior problema é quando as pessoas são... são instruídas, assim, digamos, que tem muita cultura e que não conseguem ouvir outro tipo de música que supostamente você precisaria ter uma bagagem cultural maior pra poder apreciar, né? Logicamente, se você puser uma música de Schoenberg pra... pra... o público do Malho apreciar, eles vão... vão detestar, né? Vão... vão achar que é isso, isso é... isso não é música. Então, tem essa... 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 essa coisa, mas... porque... mas também... você não pode querer que... esse tipo de público que nunca teve acesso a tanta cultura quanto a gente tem, quanto muitas pessoas têm também tenham essa visão, né? Cada um olha de acordo com o seu horizonte, né? Consegue enxergar até o seu horizonte. Se... e... então... então é isso, assim... eu acho que a música deve atingir... todo tipo de música pra poder atingir todo tipo de pessoa, todo tipo de cultura, não é? Falaste aí numa coisa importante que é a questão da cultura. De que forma é que tu vejas o ensino da música em Portugal? E... 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 e se calhar no Brasil também? Porque tu... tu também tens... não sei se tens... uma visão... agora se calhar estás um bocado mais afastado, não é? Não sei se tens voltado lá, se tens... que se continuas a... Como é que tu vejas o ensino da música no Brasil e em Portugal? E... e... e como é que tu vejas essa situação de efetivamente, não é? De... de ensinar, educar as pessoas... Porque... é... se calhar... muita... muita... muita música que nós... quer dizer... os gostos podem ser gostos adquiridos, não é? Ou seja, é sensibilizar as pessoas... Olha, isto é uma coisa interessante, vamos ouvir isto, vamos manter o espírito aberto... Como é que tu vejas... e a educação faz muito... tem muito a ver com isso, não é? É muito importante nisso... Como é que tu vejas o ensino da música em Portugal, no Brasil? E... e particularmente o ensino da guitarra? E fala um bocadinho da tua experiência a dar aulas. É... o ensino da música... eu acho que o ensino... deveria ser... como o ensino... de uma disciplina normal, como o português... como você... começa a juntar as letras, juntar as palavras... depois você... você começa a analisar... no final da tua vida acadêmica... você já consegue fazer uma... uma super... digamos assim... redação... e exprimir toda a sua visão... sobre determinado assunto... com coerência aqui... e... uma visão particular... do mesmo jeito a matemática... você começa a aprender 1 mais 1 igual a 2... e depois as... as equações vão se complicando... cada vez mais... assim... se complicando... entre aspas... e eu acho que a música devia ser assim também... assim... o ensino da música no contexto... da... da população em geral, né? devia... devia começar com as músicas... né... de... mais simples... e... e... digamos... e... e depois entrar em outros... em outros universos... assim... que... que precisariam ter um certo... alguma bagagem de conhecimento... da... da música em si... de por que aquela música existe... de por que... aquele compositor fez aquela... o que é que ele queria... se exprimir... exprimir com a... com a... com a... com aquela... com aquela linguagem... com aquela... com aquela música... e a... e... e não é assim... você vê... e... e a música não acompanha... a... as... com as outras... a evolução das... das outras disciplinas... a música simplesmente fica ali... então... cabe ao professor de música... também tentar puxar um pouco... dos seus alunos... para... para esse universo... né... de... de explicar... também... claro que... com... 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 não sei... o gosto... o gosto é fabricado... a gente falar... mas... isso é questão de gosto... mas o gosto é... fabricado... isso não... 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 não tem dúvida... você... você... ouve... o que você está habituado a ouvir... o que... o seu meio... faz com que você ouça... né... ouça... então... se você puder... direcionar o gosto... também... para outras coisas... e abrir... o... 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 o horizonte... das crianças... das pessoas... de toda a gente que estuda música... só vai enriquecer... só vai... só vai... melhorar... a vida dessa sociedade... a vida... de onde ela está envolvida... né... sim... agora falando sobre... o ensino da guitarra... o que é que tu perguntaste... o que é que tu perguntaste... sobre a guitarra... a tua... a tua... a tua experiência em particular... no ensino... no ensino da... da guitarra... da música... desta aula... em escolas particulares... como é que... como é que foi a tua experiência? eu nunca... eu nunca fui muito envolvido... com... com o ensino da guitarra em si... assim... eu já tive... um... algumas experiências... mas não... não... não me considero um... 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 professor de guitarra... por exemplo... sempre... sempre as pessoas... que me pedem alguma... alguma... aula... ou qualquer coisa assim... eu encaro sempre assim... tipo... com... com... uma ajuda temporária... para um determinado... um determinado assunto... que a pessoa quer resolver... ou quer... eu sempre... sempre encaro assim... eu nunca encaro... nunca encarei até... mas isso... porque eu nunca tive... se calhar... se eu fizesse algum... 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 percurso acadêmico nesse sentido... talvez... talvez eu encarasse... isso... é a minha visão... talvez eu encarasse... de uma forma mais... mais a longo prazo... de construção... né... mas... mas... como eu não... não... não tive... então eu encaro sempre... aquela coisa pontual... de... 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 de que um... um aluno precisa de determinadas... ferramentas para... conseguir atingir aquele objetivo... então... se eu puder ajudar... eu ajudo... nessa... nessa forma... não... não consigo... imaginar... e fazendo... é... quer dizer... posso até fazer... mas nunca... nunca... como tem... você entra no conservatório... tem aquele... aquele... aquele currículo... todo... que o aluno tem que... tem que percorrer... né... e... às vezes... aquele currículo... também não se adequa... a criar... o aluno... claro... o melhor do professor... é... quando ele percebe... o... o... isso... é... é... muito difícil... mas... quando ele percebe... o que o aluno... é... até onde o aluno pode ir... e... 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 em que caminho ele pode ir... e... 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 olha... como é que é... como é que é... como é que tens... 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 rotinas de estudo... prática... estávamos a falar... que... 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 que a pandemia trouxe alguma desmotivação... ah... mas... como é que tu... como é que tu... como é que tu geres essas... essas tuas rotinas de estudo... da... da guitarra... é... és muito... organizado... e sistemático... ou... é uma coisa mais... mais fluida... é... eu não sou... eu já fui... né... na... naquela fase do... do rock e tal... eu tinha aquele papel na parede... é que... tem que estudar oito horas por dia... sim... é que tu és... é super tecnicista... né... é... eu já passei por essa fase... né... então... é... hoje em dia... eu estudo... pego na guitarra... e... 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 começo a tocar... no... sem... quando... eventualmente... tem alguma coisa... lá... pro meu mestrado... por exemplo... ou... como eu falei... eu preciso fazer um... as coisas... porque eu acho... às vezes... mais complicadas... pra mim... são... é... 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 tocar a minha própria música... por exemplo... eu faço a minha música... componho... mas... é... é... geralmente... tem sempre... é... tem a... a... a parte de improvisação... então... eu digo... pô... como é que eu fiz aqui... eu... 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 eu no meu espaço confortável, eu sempre me desafio também, mas eu faço, acompanho uma música e faço uma sequência de acorde, eu digo, pronto, agora eu vou ter que improvisar e como é que eu vou fazer isso, então, eu tenho que estudar e aí é nesses desafios que eu vou crescendo aos poucos, assim, a mesma coisa também técnicas, eu quero fazer determinada coisa e não consigo, então vou estudar até conseguir, mas não tenho um método de estudo, não pego na guitarra e começo a tocar, simplesmente e hoje em dia, no fundo quase não estudo, assim eu toco mais pego na guitarra, quando eu toco, vou sair para tocar em algum lugar, algum sítio qualquer tipo de cena e tenho estudado por conta dessa coisa do mestrado e tal. Então e qual é a primeira coisa que tu tocas na guitarra quando estás em piloto automático? sei lá, posso tentar ver aqui sei lá isso aqui é um, sei lá é uma escala melódica de fá menor, por exemplo sétimo grau, né de fá Ok, tu tens cordas pesadas pelo que eu estou a sentir daí Tenho Então até mais leves Ok Eu passei um bom tempo usando 013 e 013 flat wall e para a band aquilo é horrível, né aquilo não existe para a band mas eu agora nessa guitarra aqui eu tenho 011 mas eu tenho eu tenho usado sempre a terceira corda encapada também daquelas como é que você chama? Revestidas, né Sim, sim, sim não é lisa feita a primeira e a segunda ela essa eu tenho usado até a questão do 013 é que eu eu tinha agora já 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 toco de forma diferente mas eu tocava com com muita paletada eu na minha cabeça essa coisa da da é incrível, né quando a gente é ingênuo e tem umas coisas bobas assim e isso eu só vim perceber isso depois na minha cabeça você tocar marpelando era era tipo um mal drabice né eu tô enganando eu não posso tocar assim eu no fundo eu tenho que tocar paletando né então e aí eu tocava sempre muito paletado e minha paletada sempre foi muito muito não sei se foi forte mas eu precisava de ter cordas duras pra pra a paleta fluir melhor só que entretanto eu descobri que isso é bobagem eu acho que inclusive é tão bobagem que cada por exemplo eu nunca vou conseguir dar determinada sonoridade se eu tocar todas as notas paletando né e até mesmo no jazz nos improvisos você não tá você tem que pra dar a dinâmica também da articulação da coisa toda você não pode só simplesmente se fechar naquele mundo existe toda essa panóplia assim de técnicas e formas de tocar que melhoram na articulação que melhoram na fluidez e que melhora na sonoridade final e aí eu tenho usado a 011 com essas quatro encapadinhas aqui olha então qual é a palheta que tu usas? qual é a grossura da palheta? essa aquela roxinha dunlop 1.4 e gostas de ter bico? é tradicional é mais normalzinha de todos é tipo aquela fenda tradicional antiga só que é feita desse material que é nylon não sei que material é esse eu não sou muito não és muito ligado não sou muito ligado a detalhes técnicos dos materiais assim esse tipo de coisa essa que eu uso já tentei me adaptar a outras nunca consegui sempre volto já teve até um rapaz aqui de Lisboa que fazia começou a fabricar palhetas artesanais e Dagda Dagda Fix era a marca ele começou a me fornecer palhetas de acordo com o meu perfil do que eu falava eu toco com a palheta ao contrário de acho que 90% dos guitarristas 95% que toca com a palheta mais ou menos assim você está a ver? sim, sim eu toco ao contrário eu toco assim ok paralelo quase ninguém toca paralelo você não consegue até o atrito é muito maior é muito e o som sai muito mais feio então a maioria das pessoas ou toca assim meio inclinadinho pra frente 45 graus ou assim pra trás eu toco assim pra trás então ele fazia o acabamento de acordo com essa forma que eu tocava só que depois ele parou de fabricar e eu voltei a utilizar essa que eu sempre me dei bem com ela sempre gostei e olha essa é a tua guitarra número um? não não é a guitarra tava aqui agora que eu tava a tocar agora que eu tava a tocar ontem eu tô a estudar a minha peça então como eu falei eu faço as coisas complicadas e agora eu tô é uma peça sinfônica de vinte e tal minutos é como se fosse é mais ou menos dentro é como se fosse uma sonata é um conceito pra guitarra e aí é enorme tem muitas partes e eu tava estudando tô estudando essa música eu tenho apresentação um dia agora em junho dia dezoito e tô estudando essa música e tava com essa guitarra tava aqui mas eu tenho normalmente eu tenho tocado mais que uma 335 porque mas assim por exemplo a Comalho eu toco com a PRS que é que é uma é uma PRS modelo é um guitarrista de blues meu já nem não sei é ali pronto isso não importa é uma que tem foi a primeira PRS com o braço em Maple Robertson não não é Eland não sei o que Eland Ah John Eland John John Eland John Eland ok olha e e tu com o Malho também usas o mesmo o mesmo peso de cordas sim eu uso 011 ok mesma coisa e e qual é e eu uso aquela guitarra porque ela é assim para aquele tipo de pop hop e tal ela tem aqueles timbres todos tipo estatalcast ou qualquer eu tenho a Rambuca mas a guitarra assim se eu fosse fazer uma guitarra para mim seria nesse formato aqui telecaste com Fzinho e tal ok mas se calhar no momento a minha guitarra número 1 para perguntar seria a 335 ok e tipo e qual é o teu amplificador e já agora qual é a tua opinião entre os amplificadores e os modeladores não é aquelas pedaleiras a Helix é o pessoal adora muito essas polêmicas eu gosto dos modeladores eu nunca tive problema com som sempre a maior parte da minha vida eu usei um Tri-X ainda tenho até hoje está até ali e sempre usei o Symbol Class aquele 290 e com as colunas só que aquilo é muito pesado toda vez que eu levava no concerto aí às vezes o aterramento lá do sistema do som do PA não estava muito bom e aquilo ou desligava ou dava uma carga inferior eu disse sabe de uma coisa eu não vou usar mais isso então parei de usar amplificador pelo menos com o Malhu eu não uso o ampl eu uso simplesmente eu uso o Eddie Rush aquele da Eleven Eddie Rush ok ok e tu tens aqui a floorboard é a pequena não a gig board a pequenininha aqui hoje em dia eu estou assim tem uma pedaleira grande com vários pedais e tal que eu uso para determinados contextos quando eu tenho que mexer no som em tempo real ali em algum momento eu tenho que regular então eu uso essa pedaleira quando é uma coisa que eu já sei o que vou fazer do início ao fim eu uso a gig board ok mas a pedaleira eu tenho que usar um amp eu tenho que levar um amp quando eu uso mas o gig board eu uso direto e não tenho então eu nunca eu nunca tive e eu usava o Tri-X mas muitas vezes eu usava o Tri-X direto na mesa sem direto tem uma saída do Tri-X que eu achava muito realista sempre achei e usei em gravações e coisas assim isso nem se fala assim não sei foram poucas vezes em que eu usei um amp mesmo com microfone eu tenho um problema assim com ruídos e geralmente os amplificadores quando se liga geram sempre tem aquele zzzz mas a maioria das vezes não a maioria das vezes não mas eu não sou geralmente eu sou o pessoal que toca comigo geralmente pede para aumentar a guitarra então eu não tenho eu posso usar o meu monitor e não incomoda ninguém assim o som está ali só para mim mesmo no monitor a guitarra está bem misturada ela nunca está muito superior aos outros instrumentos assim e vocês isso é uma das coisas que eu por exemplo noto que eu tenho uma relação amor-ódio com os enears porque eu nunca tenho bem noção de como é que a minha guitarra está misturada com a banda e quando nós temos o som acústico tu próprio vais misturando a guitarra e consegues sentir que a guitarra está muito presente está muito alta e tão baixas quando é o momento que tu soares tu consegues também estar meter a guitarra a ouvir-se quando é suposto acompanhar consegues encaixar ali mais em baixo e com os enears nunca eu nunca consigo ter essa percepção depende assim no fundo o que tu e essa coisa do enears o que está afetando é o teu sistema ali no palco porque na frente do PA a gente nunca vai ter noção do computar eu acho a questão dos enears é que eu acho sempre aquele som de radinho de pilha aquele som fraquinho por mais que o fone seja bom ele sempre sai aquele som de pronto eu não gosto do som eu prefiro quando não posso quando não preciso realmente não sou obrigado a usar eu não uso só assim mesmo tem que ser vocês usam vocês usam backing track no Zé não? no Zé em algumas músicas sim não são todas as músicas em algumas músicas sim já com quase um standard agora hoje em dia isso é um standard hoje em dia é porque o pessoal quer reproduzir mais ou menos tudo que está no disco e os discos hoje são feitos cheios de loops efeitos e vozes por trás e pronto e aí se ele quer reproduzir aquilo tem que ser com backing tracks tiram deixa só tira a base toda eles tiram a base toda pelo menos no caso do Malho e deixam só aqueles efeitos aquelas coisas ou por exemplo às vezes tem um tem um cavaquinho lá por trás ou uma coisa assim essas coisas que na banda não tem então eles deixam já com o Ivan eu uso o o GIGBOARD mas uso no AMP né mesmo porque você tem lá a saída você pode sair para a PA ou com saída para o AMP então eu uso para o AMP porque ele é pequenininho cabe na minha mochila eu viajo no avião tranquilo sem problema não tenho que às vezes se eu quiser despachar no purão eu posso pôr na minha na minha mala geral das roupas e tudo então hoje em dia a gente tem tentado eu tenho tentado ser bastante prático e reduzir o máximo as coisas que carregam olha Cláudio já temos uma conversa com mais de uma hora e estamos quase a finalizar eu gostava eu gostava imenso de te perguntar o que é que tu sentes que precisas de melhorar continuar a trabalhar para crescer enquanto músico enquanto instrumentista e se tens projetos aí futuros o que é que tens aí na manga e se há alguém com quem gostarias de tocar que ainda não tocaste por exemplo assim o mundo inteiro mas já respondendo essa pergunta tem assim hoje em dia isso é de acordo com o momento da nossa vida talvez se eu fosse convidar se eu pudesse ter condição de convidar um músico para participar de um trabalho meu talvez eu convidasse o Richard Bonner o Richard Bonner o baixista eu sou fã principalmente as coisas que ele faz cantadas são fantásticas eu adoro é incrível projetos para o futuro eu tenho não quer dizer que isso aconteça mas eu vou tentar aproveitar essa coisa que eu estou fazendo no mestrado e vou tentar fazer um álbum com orquestra sinfônica e guitarra jazz que é uma orquestra com músicas para a orquestra mas que tenha que seja a guitarra que tenha improvisos e que seja uma coisa um pouco não habitual que seja um pouco não seja tão comum eu acho que não conheço muita coisa assim conheço guitarra com orquestra guitarras com guitarras principalmente para a orquestra jazz e às vezes até essas orquestras jazz tem tem alguns instrumentos que estão também que fazem parte da sinfônica então mas mais um concerto mesmo só de de orquestra sinfônica e guitarra eu não conheço acho que já ouvi uma coisa só no youtube assim não vi mais do que isso então esse é o meu projeto para o futuro agora não sei se eu consegui isso depende muito é uma coisa que é um investimento caro lógico para tratar uma orquestra isso depende de pontos culturais não sei se eu consigo captar mas vou tentar o que é que tu achas que precisas de continuar a trabalhar para melhorar enquanto músico qual é a tua fraqueza tudo olha eu sei lá tem tanta coisa porque eu eu conheço muita coisa mas não se calhar não tem uma profundidade que deveria ter ou se calhar também por não ligar muito a isso por exemplo tudo que eu aprendo em algum contexto eu nunca faço igual eu tenho essa dificuldade eu nunca eu não consigo por exemplo lá no mestrado que eu tenho aulas com o Mário ele passa uma coisa e na mesma hora que ele passa e já não estou fazendo o que ele pediu o que ele passou já estou fazendo outra coisa tipo já estou criando em cima daquilo eu não consigo fazer então talvez por conta disso eu não me aprofunde muito eu sempre tento adaptar aquela coisa para para outro contexto para outra situação não sei se isso é um defeito se se isso é alguma mais valia de certa forma faz com que eu sempre faça alguma coisa diferente mas mas também talvez não me aprofunde tanto nas coisas como deveria mas todo músico vai morrer aprendendo não tem eu não sei nada e quanto mais você sabe mais você sabe que não sabe então eu sempre tenho essa eu encaro as coisas por aí assim quando eu tinha 15 anos o outro uau eu já toco pra caramba eu aprendi um solo toquei fiz uma coisa qualquer uau depois você vai aprendendo vai aprendendo vai dizendo pô afinal eu não toco nada olha e vamos finalizar queres deixar algum conselho a alguém que queira alguma dica alguém que queira ser profissional da música queres dar uma dica com a guitarra ah sim mais uma dica mais mais para a vida seria seja ele guitarrista ou seja qualquer música que for que ele comece a estudar se ele for estudar numa escola qualquer mas que tem de tocar à medida que aprende tem de tocar aplicar isso na prática com algum grupo seja um grupo da escola um grupo da idade dessa dele seja criança seja adolescente seja como for mas aplicar isso na prática porque sem a prática eu acho que a pessoa fica muito mais presa muito mais com a visão muito mais limitada do que é na vida real porque muita gente toca estuda 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 falar também uma cena que eu acho que eu vi lá nas questões sobre os guitarristas do youtube tem guitarristas fantásticos que a gente que tocam pra caramba mostram um monte de técnica um monte de teoria e tudo mas falta tocar na vida real que eu acho que isso é mais importante tocar na vida real acho que isso é mais importante que qualquer teoria qualquer estudo que você tenha isso é o que vai fazer você crescer como músico esse é o meu conselho bom agora na prática não sei eu pensei aqui uma coisa rítmica tipo tá ouvindo bem a guitarra? tá tô vivo um groovezinho de salsa isso aqui eu acho que é uma coisa mais ou menos simples é uma brincadeira que você pode fazer com esse ritmo só que eu faço não tenho aquela coisa de mudar o jeito de tocar que eu palhetava sempre muito e hoje eu tenho tocado muito com o sistema híbrido de tocar com a palheta e o dedo então eu faço sempre esse sistema é muito amplo mas eu uso da forma mais básica que é a palheta e um dedo tem gente que usa com dois dedos e tem guitaristas fantásticos que usam assim mas eu não consigo então não sei se você consegue ver assim vou ver estás fazendo palheta palheta mesmo isso é uma cena que eu uso muito também aquelas coisas africanas então eu estou sempre usando palhetando aqui com esse dedinho terceiro dedo e às vezes com o segundo dedo ok ok maravilhoso não sei tem tem outra cena que eu acho interessante que é umas marteladas e uns arpejos martelados por exemplo esse acorde aqui então eu posso fazer ele tipo então Ré a nona sétima tônica terça quinta nona terça quinta sétima então pulando pulando a corda para ter outra sonoridade se eu fizer sempre se calhar não vai ter muita piada então se fizer fica mais engraçado outra coisa você pode aplicar isso quer dizer a cena metatônica então por exemplo Lá Dó Sol Dó Pronto É a dica Interessante os intervalos largos Hoje em dia eu tenho explorado bastante a distância dos intervalos sempre Toca com essa sonoridade já é uma característica do jeito que eu tenho tocado ultimamente por conta dessa cena da palhetada híbrida que você toca aqui né Facilita esse processo Clórico foi um prazer enorme estar contigo um privilégio prazer meu rapaz que isso e ter-te aqui nos 10 dedos de conversa fechávamos por aqui fechamos com um chave de ouro e foi maravilhoso muito obrigado quando precisar é só falar comigo sempre obrigado obrigado tchau 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 Obrigado.